Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa aula gratuita do Saia da Sua Mente, Entre na Sua Vida. Eu tô muito feliz de poder estar aqui compartilhando esse conhecimento com você. E o objetivo principal é te ajudar a implementar uma mudança efetiva na tua vida, mas desde já desfrutar da vida. O Saia da Sua Mente, Entre na Sua Vida é um programa baseado em uma abordagem bem recente da psicologia, extremamente eficaz. E ele traz resultados tanto dentro da terapia como no programa de desenvolvimento, que é o objetivo dessa aula hoje. O desenvolvimento de competências e comportamentos para que te ajude a buscar, a chegar e viver uma vida mais significativa. Uma vida mais plena. Isso é perfeitamente possível e não é nada idealizado. Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Andressa Nunes, eu sou psicóloga, já atuo com a terapia cognitiva comportamental há mais ou menos uns 7 anos e atuo com a psicologia há mais ou menos uns quase 20 anos, uns 19 anos. E eu estudo essa abordagem que eu vou ensinar hoje pra vocês, já faz também uns 6 anos mais ou menos. E o legal é que isso sempre vai sendo aprimorado, né? À medida que eu encontro pessoas que me procuram e que essas pessoas alcançam resultado na vida delas, eu consigo ver novas formas e ir aprimorando essa técnica, essa teoria, pra ajudar as pessoas efetivamente a viver uma vida que vale a pena. Eu acho que hoje, sempre, né? A gente viveu, o ser humano vive em contato com dores, com perdas, com coisas que não são tão fáceis de viver, mas existe um outro lado, né? Onde a gente consegue enfrentar e passar pela dor sem gerar um sofrimento, sem ficar preso naqueles padrões, naquelas armadilhas e nas situações. Então, esse é o objetivo principal dessa aula hoje, te mostrar um outro caminho pra mudança, te mostrar uma nova estratégia, uma nova técnica pra te ajudar efetivamente a mudar e já desfrutar da vida. Não esperar que a mudança aconteça efetivamente, no 100%, pra que aí você seja feliz, pra que aí você comece a desfrutar. Não, é desde já. E a gente vive num período de crise, né? Sempre tivemos crises, mas um período também de muita cobrança por desempenho, de muita pressão e muita autocobrança, né? A cobrança externa gera uma autocobrança. Então, a gente precisa andar por um caminho onde a gente busca a evolução e o desenvolvimento, com certeza. O progresso, ele é altamente reforçador, motivador, mas respeitando a sua individualidade, respeitando as limitações e respeitando o próprio prazer, a própria realização com a vida, né? Porque a gente não tá vivendo somente pra buscar alta performance ou buscar uma vida financeira ok, abundante. A gente vive também pra ter uma vida plena e significativa, né? Desde já. Pra ter qualidade nos nossos relacionamentos, pra não viver na ansiedade, se cobrando pra conseguir trabalhar e amar e desfrutar dos dias sem precisar, tá sempre correndo atrás de coisas ou sempre se protegendo de ameaças. Então, eu já quero começar por aqui a te falar como que a gente funciona, né? De acordo com essas questões da própria emoção mesmo, né? Como que a gente funciona de acordo com três sistemas que a psicologia estudou e vai trazer aqui pra você hoje pra você entender. Então, como que é o nosso funcionamento perante os desafios da vida? Nós temos três sistemas, né? Temos um primeiro sistema que ele é chamado um sistema de proteção ou alerta e é esse sistema que é acionado quando a gente enfrenta situações ameaçadoras, que geram ansiedade, que fazem com que a gente se proteja. O que que é esse sistema? É um sistema que gera várias emoções, né? Que gera sentimentos e pensamentos, né? Então, quando eu falo um sistema, é pra pensar nesse conjunto de reações que o nosso corpo, a nossa mente vive em determinadas situações. Então, eu vou dar um exemplo pra ficar mais claro. Se nós estamos enfrentando uma situação de ameaça, né? Digamos que eu aqui tô nessa sala e de repente tá dando um temporal e começou a entrar água de forma terrível aqui na minha janela, né? Começou a inundar a sala. E eu... O que que vai acontecer? Esse sistema de alerta ou de proteção, né? Ele vai acionar e eu vou começar a buscar panos, né? Pra estancar a água, eu vou sair, eu vou chamar o bombeiro. Então, ele vai gerar uma ativação no meu corpo e na minha mente, né? Com os pensamentos de alerta, perigo, cuidado. E eu começo a agir perante isso, certo? Esse é um exemplo de uma situação de perigo real na minha vida. Onde eu preciso me mobilizar pra agir. Porém, se eu, digamos que eu tenha medo de avião, e aí eu tenho um pensamento distorcido, de que o avião que tá passando aqui em cima, neste momento, pode simplesmente cair aqui em cima do prédio. Vejam que é uma probabilidade pequena, mas a ansiedade é assim, né? A pessoa, ela é levada a acreditar que aquele pensamento, às vezes que é fantasioso, distorcido, aquele pensamento é uma verdade. No momento em que eu acredito nesse pensamento, eu vou começar a ficar nervosa até esse avião sumir da linha do horizonte, né? Eu tô ouvindo o barulho do avião, tô extremamente ansiosa, o sistema de alerta vem de novo, né? Faz todas as ativações com o intuito de me proteger. Essa é a função desse sistema. No primeiro exemplo, né? Foi uma ativação funcional que ia me ajudar. No segundo exemplo, é algo relacionado à ansiedade. É uma coisa distorcida, um exagero de pensamento. Mas a emoção que eu senti é real. Esse é um sistema. O segundo sistema, ele é o chamado de busca por recompensa. É aqui que eu quero frisar bastante, né? Nesse sistema de busca por recompensa, a gente tá sempre, como o nome já diz, buscando. Então, é um sistema que nos traz motivação pra trabalhar, pra buscar resultados. Em uma competição, né? É o que nos faz querer ganhar e, enfim, buscar as coisas. Então, ele traz um estímulo, né? Ele traz uma gana, como fala, né? Aquela coisa de querer buscar e alcançar os objetivos. E esse sistema, né? Eu vejo que ele é muito estimulado atualmente. Por vários programas de desenvolvimento, né? Que tem por aí. Onde faz as pessoas buscarem alta performance. Você tem que acordar às cinco da manhã. Por que tem que tomar o banho gelado. Por que tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que. É um monte de tem que. E, simplesmente, né? Não se leve em consideração, né? A pessoa, a sua vida, os seus filhos, as outras coisas. Às vezes, aquilo só estimula a pessoa a buscar, buscar, buscar cada vez mais. Trabalhar, trabalhar das oito às oito. E, às vezes, sábado. E empreender. É uma loucura. Isso também gera uma ativação, gera uma ansiedade e uma autocobrança. E o terceiro sistema, que é o mais importante. E, agora, eu peço que vocês anotem, se for preciso, né? E prestem atenção nessa informação. Porque ele é um dos sistemas que, embora seja o mais importante, ele é o que a gente menos ativa na nossa vida. Se a gente for, simplesmente, andar seguindo aí as orientações, os estímulos que o mundo nos traz. Esse sistema se chama sistema de tranquilização ou afiliação. Ele é o sistema que regula todos os outros dois sistemas. O que esse sistema de afiliação nos traz? Ele, simplesmente, nos acalma. Ele me fala assim, Não é legal buscar resultado, mas eu não preciso acordar às cinco da manhã. Não preciso trabalhar tanto. Eu posso equilibrar, tá tudo certo. Ele me diz assim, Não, não tem um perigo agora, né? O avião tá passando e não tem probabilidade de cair aqui. A não ser que seja 0,001% de chance. Então, ele tranquiliza. Ele faz com que a gente se acalme, se centre, respire E siga em frente. Esse sistema é muito importante. E a gente vai aprender, dentro do Saia da Somente Entre na Sua Vida, a ativar com mais frequência esse sistema. Porque, inclusive, ele nos traz uma sabedoria. Por que eu tô falando isso hoje? Já no início da aula, assim, começando com a teoria. Porque a gente precisa entrar de forma equilibrada, né? Na busca pelo nosso desenvolvimento. E a proposta do Saia da Somente Entre na Sua Vida é essa. Aqui não vai ser um lugar de buscar, de te dar muito de tarefa, de cobrar, né? Alto performance. Não. É um lugar, um momento, uma aula, onde a gente vai buscar o desenvolvimento. É um conteúdo muito novo, que eu preparei aqui pra vocês. É algo que tem ajudado muitas pessoas, mas a pegada aqui, ela é com base nesse sistema de tranquilização e afiliação. Ela tem uma pegada na autocompaixão. Então, é esse o ritmo da aula. E é o ritmo que vai nos dar também essa sabedoria. E a gente vai conseguir se conectar ali com o nosso verdadeiro eu. Que eu já vou falar daqui a pouquinho o que que é. Então, vamos lá. Com base nisso, né? Então, já falando desde o início, se você não se identificar, você pode pausar a aula e fazer outra coisa. Se é o que você busca, bem-vindo e vamos iniciar. O objetivo principal, como eu falei no início, é a gente entrar na nossa vida. E sair da mente, como o título já traz. O que é esse sair da mente? Sair da mente é conseguir se desviar desviar desses dois sistemas que eu dei ali o exemplo agora há pouco, que nos estimulam muito ou que geram muita ansiedade. Por que desviar? Porque eles são sistemas que são ativados por gatilhos. Então, nosso cérebro, nós somos assim. Se eu vejo ali uma oferta, passo, sei lá, numa loja, ou estou ali rolando o meu Instagram e vejo um anúncio de uma oferta imperdível, de algo que eu quero muito, um produto que está com 50%, vem esse gatilho do sistema de busca por recompensa para que eu compre, aproveite, clique. Nossa, não posso perder, é agora, 50%. Então, assim, é automático, ele é muito instintivo, né? A gente busca por isso. O que a gente mais busca, né? Quais são os nossos principais gatilhos, assim, que ativam, né, esses sistemas? Então, é o de proteção, né? Se alguém chegar e bater na minha porta aqui agora, abrir a sala e falar, cuidado, tem que evacuar o prédio. Nossa, eu já vou ficar maluca, desligo na hora, eu saio correndo, porque é instintivo. O sistema de proteção, ele é muito ligado ali ao nosso eu primitivo, né? Então, ele faz a gente agir e correr é por sobrevivência. E o sistema de recompensa, ele é para aproveitar ali as coisas de uma vez. Então, a gente precisa desviar isso, porque às vezes a gente entra ali, ó, e não sai, não sai da ansiedade, não sai do pensamento da preocupação, porque estamos vivendo uma crise, porque está tudo caro, olha o preço da gasolina, como que vai ser o final do ano. E quando vê, você sai do presente. Você não está mais ali conectado e vivendo o que você tem que viver. Você simplesmente desconecta e vai só para esse lugar de perigo, de ansiedade. Ou, de outra forma, com outro sistema. Então, a gente precisa aprender a sair disso, porque é muito útil, né? Como eu dei o exemplo, se estiver inundando aqui a minha sala, é muito útil que eu seja ativado o meu sistema de proteção, que eu saia correndo e busque uma solução. Mas ele não é útil em todos os momentos, só em casos onde eu realmente preciso de proteção e preciso agir. E o sistema de recompensa também é muito útil para eu buscar, fazer o melhor no meu trabalho, buscar formações, e me aprimorar, para entregar o melhor conteúdo para vocês. mas tem um limite. Então, eu preciso aprender a me desviar desses pensamentos e dessas emoções que vêm para eu não agir por impulso, para não entrar na ansiedade e na autocobrança. Então, é isso que a gente vai aprender hoje, juntos. E aí, eu quero te mostrar algo que é bem importante. Nós não somos os nossos pensamentos. Isso é primordial para você aprender a se desviar dessas pensamentos, dessas reações automáticas. Você já ouviu falar disso? Quem me acompanha já há um tempo, acompanha os meus vídeos ou meus próprios clientes, pacientes, com certeza já ouviram falar disso. Mas quem não me acompanha, quem está aqui pela primeira vez, com certeza não ouviu falar. É algo novo e é meio esquisito. Coloque aqui no chat se você já ouviu falar disso, se você nunca ouviu falar disso, se você já ouviu, mas não sabe muito bem como é que é. Pode responder, um, se você nunca ouviu falar disso. E dois, se você já ouviu isso, que você não é os seus pensamentos. Porque, quando eu falo essa frase, ela já causa um impacto e causa um estranhamento. E a pergunta que vem é, se eu não sou os meus pensamentos, então, quem eu sou? E essa pergunta gera mais estranhamento ainda. Até um pouco de medo, né? Se há algo novo. A gente vai aprender hoje os três sentidos do eu. Porque isso é importante para você se conectar com um dos sentidos que é o mais importante, que é o que te ajuda a sair do modo automático. Então, mais um objetivo para a aula de hoje. Vocês vão aprender um caminho para sair do modo automático. Daquela vida vazia, aquela coisa que não nos traz satisfação. É onde a gente parece que está vivendo os dias iguais, né? É mais uma segunda-feira, é mais um mês, é mais um ano. Chega, gente. Isso não é vida. Existe realmente, efetivamente, uma forma de viver uma vida com mais satisfação. E eu falo isso com propriedade. Porque eu vivo isso, eu aplico na minha vida, e várias outras pessoas, né, com quem eu tenho contato, também aplicam e vivem isso. E várias outras pessoas com quais tiveram contato com essa teoria, também aplicam e vivem isso. Então, vamos lá. Vou abrir aqui os slides para mostrar para você quais são os três sentidos do eu. Mas antes, nós vamos falar um pouquinho do porquê que é tão difícil viver uma vida plena. Vamos à teoria, então. Por que nós sofremos tanto? Nós sofremos porque temos medo da dor. e por isso evitamos diversas situações para nos protegermos. Com essa evitação, o grande problema é que a gente deixa de viver a vida que a gente quer viver. A vida que é conforme os nossos valores, conforme o que é importante para você. E com isso, a gente amplia o nosso sofrimento. Então, entenda que existem duas dores aqui, você percebeu? Existe uma dor onde eu tenho medo do fracasso, medo do insucesso, medo de não dar certo. E existe outra dor onde eu não tenho as coisas que eu quero. Eu não tenho, então, o sucesso que eu almejo, eu não tenho o relacionamento que eu quero, a vida que eu quero. A primeira dor é aquela que eu antecipo, eu estou no medo e eu quero evitar todas essas coisas que eu temo. E a segunda é porque, por conta dessa evitação, eu não tenho todas as coisas que eu quero. você já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Então, muitas das estratégias que a gente usa para resolver esses problemas, para resolver todas as coisas que a gente teme, para mudar o que a gente quer, estão nos levando a armadilhas que estão criando esse sofrimento. porque, seja bem sincero comigo, se você estivesse tudo bem na tua vida, você não estaria aqui assistindo esse vídeo, não precisava, você estava lá desfrutando o que você quer, você não estaria aqui assistindo essa aula, né? Agora, você quer uma vida melhor, todo mundo quer, e por que que a gente não consegue? A estratégia está errada, gente. E é nessa aula, e é agora que não sai da sua mente e entre na sua vida, que você vai aprender como mudar isso, qual estratégia funciona, então? Por que a gente vê algumas pessoas felizes, um grupo seleto de pessoas, e a maioria está sofrendo pela vida? Então, as pessoas estão jogando um jogo manipulado em que a própria mente humana, que é um instrumento maravilhoso para dominar o ambiente, está virando contra o seu próprio espelheiro, ou seja, a nossa mente está trabalhando contra nós, e não ao nosso favor, se a gente não aprender a sair dela para entrar na vida. O que nos impere de mudar? Vamos entender primeiro, assim, todas as barreiras que nos imperem de mudar, para a gente aprender a se diferenciar delas, e sair delas, desviar. Então, primeiro, uma pessoa com um autoconceito negativo e distorcido, ela vai ter uma barreira significativa para a mudança. O que é o autoconceito? O autoconceito é a forma como eu me vejo, se eu, por exemplo, me enxergar como uma pessoa fracassada, desinteressante, sem graça, isso vai influenciar a forma como eu me relaciono com as pessoas e como eu me relaciono com a minha própria vida. Esse autoconceito negativo vai gerar crenças limitantes onde eu posso pensar, por exemplo, que, então, se eu sou uma pessoa fracassada, todos os projetos que eu entrar não vão dar certo, não vão ir para frente, não vão ter prosperidade na minha vida, eu não vou ter amigos. São crenças limitantes que, consequentemente, geram uma baixa autoestima que, consequentemente, vão gerar barreiras emocionais como o medo e a vergonha. Porque, se eu me vejo como uma pessoa errada, desinteressante, eu vou ter vergonha e vou querer me proteger disso, não vou querer me expor. A vergonha, o medo, aqui, elas vêm como uma proteção para aquilo que eu penso. Só que essa proteção acaba me paralisando, me deixando em casa, isolada. E aí, vem as barreiras comportamentais. Então, toda vez que alguém falar, vamos mudar, vamos fazer o curso, vamos entrar no programa que é legal, eu vou ter preguiça, eu vou procrastinar, eu não vou acreditar que aquilo vai dar certo, tudo por conta do autoconceito inicial. É essencial saber disso. E aí, fora isso, não bastasse todos esses fatores, a gente tem um fator que ele é o principal, a principal barreira para a nossa mudança. E esse fator é o medo de sofrer. O foco da pessoa em evitar aquilo que ela não quer acaba impossibilitando-a de agir em busca daquilo que quer. Ou seja, todo o teu esforço, o teu empreendimento ali, evitar tudo que você teme, o que você não quer, você não quer ficar pobre, você não quer ficar feia, acaba te tirando do caminho onde você deve andar, do caminho das coisas que você quer. E a maioria das pessoas estão no caminho da evitação. Dessa evitação que gera uma dor dupla. E é isso que você vai aprender hoje nessa aula e no programa Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida. É trilhar o outro caminho. Que caminho é esse, né? Bom, se eu tenho todo esse sofrimento, como então eu faço para diminuir isso? Como um livro disso, né? E essa é a grande chave, porque para entrar na sua vida, você precisa sair da sua mente. e para sair da sua mente, você precisa entender que você não é os seus pensamentos. Por que você precisa entender isso, gente? Lembra lá dos três sistemas onde eu dei o exemplo, né? A gente, às vezes, entra no sistema de proteção ou a gente entra no sistema de busca e a gente está ali no automático. quando a gente entra no automático fica muito perigoso. E é por isso que a gente precisa entender, então, se eu não sou meus pensamentos, quem eu sou? E aqui vem a parte nova, né? Para muitas pessoas. Existem três conceitos do eu. O primeiro, a gente está bem acostumado com ele, é o eu conceitual ou autoconceito, que eu apresentei para vocês ali nas barreiras. e é esse eu que me diz que eu sou psicóloga, sou mãe, sou esposa, sou extrovertida ou sou tímida. A gente está sempre se conceituando. Sou boa, né? Sou doce. E os outros também estão nos conceituando. Então, ele é o eu mais comum, o mais fácil de identificar. Depois, nós temos um eu como um processo. O que que é isso? ele é um conhecimento fluido e contínuo da própria experiência, do próprio eu nas experiências do presente. Por exemplo, estou sentada aqui, descruzendo a perna, estou respirando profundamente. Estou sentindo uma alegria agora. É essa conexão com você mesmo, com o seu corpo, com o presente. É o eu vivendo ali e conectado com o presente. esse eu ele é essencial para que a gente tenha uma vida saudável, para que a gente mantenha a saúde mental, porque se eu me conecto com o presente, eu sei que agora no presente eu estou aqui ministrando essa aula para você. Eu estou aqui compartilhando conhecimento, não preciso ficar pensando lá na eleição, eu não preciso ficar pensando lá na IPVA que eu vou ter que pagar em janeiro. Eu volto para cá, eu saio da ansiedade. A nossa vida existe aqui, no presente, onde você está agora prestando atenção nesse conteúdo novo, onde isso vai fazer diferença na tua vida, no futuro, mas você está aqui. Ele é essencial. mas a gente tem um eu que é bem mais importante que todos esses dois e ele é a chave aqui para o saio da sua mente entre em nossa vida. Esse eu se chama eu observador. Esse é o sentido de self, é o sentido de eu com o qual você tem menos familiaridade, apesar dele ser o mais importante da nossa individualidade. E ele está com a gente há muito tempo. Existem muitos nomes para esse eu, tem gente que chama alguns teóricos chamam de eu como contexto, eu transcendente, o senso espiritual, eu vou chamar de eu observador. Você já ouviu falar desse eu? Pode escrever aqui no chat. Sim, já ouvi? Não, não ouvi? Me conta aqui, porque eu nunca tinha tido contato com esse eu até conhecer essa teoria. E aí depois, pensando em momentos de conversas filosóficas existenciais, já ouvi falar, mas assim, muito vagamente, naquela questão você é corpo, mente, espírito, o espírito é eterno, algumas pessoas dentro das suas religiões ouvem disso. Aqui a gente vai focar na ciência e na psicologia e vamos tentar entender o que é esse eu tão importante na nossa vida. Para isso, eu vou te propor um exercício. Então, vamos ao exercício. Como identificar, né, esse eu permanente ou eu observador? Procure agora lembrar de você há dois anos atrás. estamos em 2022, dois anos atrás era a pandemia, acho que todo mundo lembra como é que estava, lembro de lá no início da pandemia, né, quando começou o isolamento, era tudo novo. Vai lá nessa memória, pode fechar os olhos se você quiser, e presta atenção, como que você estava lá? Escolha uma cena e observe. Eu estou fazendo junto aqui com você a cena, né, lembrando, eu na minha casa, né, estava lá com meu marido, minha filha, e aquelas informações novas, né, preocupado com as coisas do supermercado naquele início. E quando, observe que quando a gente faz esse exercício de voltar em dado momento no passado, a gente vai lá e observa, né? E esse eu que observa a cena lá, quando a gente vai lá para a memória, é o mesmo que está aqui, observando, assistindo a essa aula. Esse eu, ele é um pouco complexo, né? Algumas pessoas, elas conseguem identificar outras, não, tão rapidamente, mas, se você fizer o exercício também num outro período de tempo, né? Você na infância, digamos, você lá com 10 anos, na quarta série, quinta série, você vai lá para a cena, lembra de você quando criança, lembra que seu corpo era diferente, as suas ideias eram diferentes, as suas roupas eram diferentes, mas existe algo que permanece até hoje, alguns sonhos. Esse eu é como se fosse, gente, o recipiente. e as experiências que nós vivemos, elas são como se fosse o conteúdo. Por isso que, por exemplo, quando a gente está passando por um momento difícil, uma experiência de dor, seja dor física, dor emocional, é importante nessas horas mais difíceis a gente entender que aquilo é um ponto na nossa vida, é algo que passa, é algo que é transitório, e existe algo que permanece, que é esse eu contextual, espiritual, eu observador. Então, é como se, vamos focalizar aqui no exercício agora, você está olhando para essa tela, está prestando atenção, você não é a tela, é você, você se identifica ali, é como se esse eu estivesse observando por trás dos seus olhos, o que você está vendo agora e ouvindo o que você está ouvindo. Ele está ali, por trás de tudo. Voltando então, nós temos o eu como contexto, esse eu que explica, que fala, nós temos o eu processo, o que sente, o que respira, e o eu observador, que é o que está por trás, observando. Dentro do programa Saia da Sua Mente, Entre na Sua Vida, tem outros exercícios que ajudam a se conectar com esse eu. É algo que, se hoje você fez isso pela primeira vez, talvez você tenha uma dificuldade de entender, de se conectar, e tem uma vaga ideia só, mas a gente pratica, a gente treina, esse contato ali, essa consciência sobre esse eu, na verdade, porque contato a gente tem o tempo inteiro, ele está conosco, e a gente treina, e ele é o eu que nos ajuda, então, a nos desconectarmos, então, desse modo automático de vida, onde estão sempre falando que a gente tem que comer, que a gente tem que vestir, que exercício temos que fazer, qual que é o saldo que tem que ter na nossa conta, o que temos que comprar, não termina nunca, os estímulos aos quais a gente é exposto diariamente, e aí a gente precisa, nesses momentos, sair disso, sair da ansiedade, sair da cobrança, sair desse barulho, e se conectar com esse eu. Tem muitas pessoas que chamam como, ah, é como se fosse a minha essência, Andressa. É. Vários pacientes meus já trouxeram esse relato no exercício, ah, entendi, é como se fosse a minha essência. Dá para considerar assim. E é esse eu que nos traz uma sabedoria sobre as coisas, que nos mostra o que é importante para a gente, que faz com que a gente tenha esse discernimento. Não, agora eu não preciso estar ansiosa, porque está tudo bem, eu estou aqui, gravando essa aula para você, conversando, explicando, agora eu não preciso ficar nervosa, agora eu não preciso me preocupar, sei lá, com o boleto, agora está tudo bem, né? Então, ele traz essa consciência, né? Ele nos tira do modo automático. E é isso que a gente treina e a gente precisa fazer todos os dias, porque a gente tem uma tendência a entrar no barulho da mente, a entrar no movimento automático, a quando ver, a gente está fazendo as coisas, fazendo, fazendo, e você até esqueceu que você estava indo para o quarto buscar, porque você estava no modo tarefeiro. E muitas pessoas vivem muito nesse modo tarefeiro, de se cobrar, tem que estar sempre fazendo alguma coisa. O que eu tenho de clientes, de pacientes que não conseguem parar, não conseguem fazer uma prática de mindfulness, não conseguem nem se conectar com o eu conceitual, com o eu como processo, que é o do presente, que dirá ter consciência do eu observador. Mas não se culpe por isso. Se você está nesse grupo de pessoas que tem essa dificuldade, não se culpe por isso. E não desista, porque, na verdade, a gente aprendeu a isso. Nós aprendemos a correr, aprendemos a buscar, aprendemos a nos preocupar com as coisas e correr atrás da vida, de todas as questões. E, com isso, a gente aprendeu a se desconectar de quem a gente é. Com isso, a gente acha que ficar centrado e fazer cinco minutos de meditação é um suplício ou é algo errado. É algo que não está certo, porque eu tenho que estar sempre buscando, eu tenho que me prevenir. Tem muita gente que entra nesse modo. eu já fui assim, já tive a mesma dificuldade de parar. A primeira vez que me falaram para fazer uma prática de Mindfulness, que foi na minha pós-graduação, eu falei, meu Deus, eu não quero fazer essas coisas aí de pessoa zen. É muito melhor ficar lendo, estudando, tem muito mais vantagem. Esse era o pensamento que eu tinha sobre isso. Até eu viver umas próprias questões e saborear o gosto amargo da ansiedade em vários momentos e até eu entender e descobrir e desfrutar desse outro lado que eu realmente dei valor a essa prática e hoje eu pratico todos os dias. Essa é uma pincelada, gente, essa é a aula que eu preparei para vocês nessa conversa, a gente ter consenso desses três sentidos de eu. Você pode fazer a sua prática ali diária, buscar informações sobre essa teoria, tem bastante. Se você tem vontade de aprofundar um pouco mais, de entrar no programa mesmo e aprender tudo isso que eu estou falando de forma bem sistemática, existe esse treinamento, existe esse programa, como eu falei, que eu saio da sua mente e entre na sua vida. Ele vai começar agora, dia 15 de agosto. serão vídeo-aulas onde eu explico tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês dessa forma, mas de uma maneira mais aprofundada. Existem um passo a passo, tem várias práticas para a gente conseguir entrar realmente na nossa vida. E a ideia é essa, a gente desfrutar é possível e entender que a gente precisa sair do modo automático da vida vazia, da vida sem sentido. As aulas, então, eu vou começar dia 15, elas serão disponibilizadas na Hotmart. O link para a inscrição, para a compra desse produto que eu tenho, ele já está disponível no meu Instagram, você pode acessar. Quem está no grupo do WhatsApp, eu vou passar também para quem tiver interesse. Quem não tiver interesse, tudo certo, eu vou continuar compartilhando conteúdo gratuito, mas quem gostou muito, quem quer fazer esse investimento em si mesmo, quem entendeu que esse é o mundo, momento, onde você vai priorizar você mesmo e a sua vida, onde não vai esperar mais uma virada de ano e promessas e frustrações. Se você entendeu que esse é o seu momento, eu vou ter o maior prazer em compartilhar esses conteúdos com você. hoje, nessa aula, ela é uma divulgação também, uma pré-venda, então, quem assistiu essa aula vai ter um bônus que eu vou divulgar daqui a pouquinho, no final, qual que vai ser o código para a promoção, para ter o desconto, e nesse produto, gente, nesse programa, ele é um inicial mesmo, onde tem as aulas conceituais e a ideia é ter os presenciais ao vivo na sequência, então, a gente precisa praticar isso, precisa ter o contato, cada um tem um processo, então, as aulas, elas vão trazer o conteúdo que ele é básico, essencial para aprender e aí, a gente vai ter um encontro também, ao vivo, presencial, para quem tiver disponibilidade de horário, para a gente conversar e colocar isso em prática. É isto, eu agradeço muito a tua presença aqui, vou passar agora qual vai ser o código de desconto, ele vai estar disponível para as primeiras dez pessoas que fizerem a compra do programa, e ele se chama Saia da Sua Mente Já. Repetindo, Saia da Sua Mente Já. Ele é o código para desconto, acessem lá o link, está disponível no meu Instagram, vou disponibilizar no e-mail de vocês que fizeram a inscrição e também no grupo do WhatsApp. Todos esses links, vocês podem ter disponível lá na minha página do Instagram, ok? Muito obrigada, foi um grande prazer compartilhar com vocês esse conteúdo e nós nos vemos no programa. Um abraço! o que é isso? E aí,